Aqui no povoado de Caruaru é assim, ó Quem manda aqui é o mascote do Flamengo, compadre Olha que coisa bacana aí, ó Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Uma vez mascote do Flamengo, sempre mascote do Flamengo Aqui não tem carniça nem nada não Aqui é porque eles gostam mesmo de estar aqui no campo de futebol Eles é quem comandar a área aqui, ó Aqui é dentro do povoado O povoado de Caruaru Município de Bacuri E o mascote do Flamengo É quem rouba a cena, tá aqui É quem bota moral aqui, é quem comanda tudo aqui São os mascotes dos malvadões Valeu meus amigos malvadões Tamo juntos Tudo de asinha aberta Choveu Aí tamo aí descansando, preparado Para a nova missão, tamo junto e misturado Povoado de Caruaru Município de Bacuri Beleza? Ainda Basta